Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos youtubers, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu estou aqui na praça, aqui na ladeira do Helena Braga, bairro São José Mostrei essa maravilha para vocês, praça que vai ser entregue hoje, dia 1º de abril de 2023 Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então meus queridos, estou aqui na praça, com uma praça muito bacana, fizeram os banquinhos aqui Excelente, para o pessoal tomar sua fuga, uma quadrinha de jogo aqui, né, para o pessoal brincar também Vou subir aqui para cima, para mostrar, passo a passo a vocês, essa praça, como ficou muito bacana Porque isso aqui, a gente passava antigamente aqui, era muito feio, mas está muito bonito agora Vou mostrar ela por inteira para vocês, aqui no bairro São José, Coab Velha, né Fizeram um negócio muito bacana aqui, viu, ficou muito bonita mesmo, porque isso aqui era feio demais Vai ser a inauguração hoje, mas eu não vou mostrar essa inauguração, mas a praça ficou encantadora, muito bonita mesmo, muito bacana Aqui a parte de cima, né, que isso aqui era muito feio Isso aqui era muito feio, mas está um negócio muito bonito Se passava aqui, se passava aqui, isso aqui era um ambiente muito feio, mas fizeram umas arazinhas de lazer aqui, né, crianças se divertiram por aqui Ficou excelente essa praça aqui Era uma reforma geral Muito, muito bacana mesmo E o verde aqui em Santana predomina, viu, Santana, Ipanema e Alagoas Vou passar aqui para a sua parte, essa garotada aqui, nesses movimentos Não sei se dá, vou descer por ali, isso aqui desse outro lado é a Coab Velha, né Coab Velha que todo mundo conhece aqui em Santana do Ipanema Muito bacana mesmo ficou essa praça aqui Que era feio demais, aqui era muito feio Era muito lixo, aqui está a escola da Coab Velha, né Aqui dessa outra quadra E aqui está Academia completa aqui Muito, muito bacana mesmo, ficou aqui na Coab Velha, bairro São José Aqui em Santana do Ipanema Muito bacana Excelente mesmo Vou descer por aqui para mostrar essa parte aqui embaixo para vocês Ficou uma parte Ficou uma parte de Tem aqui e tem as costas, viu Pode Pode, pessoal Que gosta de skate aqui, ficou preparadíssimo Ficou excelente mesmo aqui, essa praça Aqui no bairro São José Muito bacana mesmo Essa ali foi o passeio na frente lá, né Ficou bem uma decoração bem bacana Muito bonito Excelente Tudo Uma maravilha Aqui embaixo é o Ipanema, né Como vocês sabem Esse passeio aqui Mas ficou Uma maravilha Essa praça que fizer aqui na Coab Velha Uma decoração muito bacana Isso aqui era feio demais Mas ficou excelente Vou dar uma passada aqui nessa lateral Que eu não passei Para mostrar para vocês Mas aqui ficou uma maravilha Essa praça aqui Que vai lá para aquela parte que eu passei, né Acabei de passar ali, subi E agora eu vou Agora eu vou descer essa outra parte aqui Tem um posto de saúde logo aqui próximo Também foi feito um UBS aqui Unidade Básica de Saúde Aqui ao lado da praça, né Mas essa unidade básica está com tempo Aqui está A rampa para subir ali para cima Mas ficou uma decoração Muito bacana Eu nunca mais tinha passado aqui não Mas ficou lindo mesmo Esse legal aqui Para mostrar para vocês Essa parte aqui de baixo, né Mas está uma beleza Aqui está essa rua Está feita Essa parte muito, muito bonita mesmo Aqui na cidade de Santana do Panema E aqui é uma unidade básica de saúde, né Foi feita também Mas já tem mais tempo Ou até ali o final A unidade básica é para atender Essa parte do Baixão José aqui Com a ave velha, né Mas ficou uma maravilha Essa praça junto com a SUBS Que foi feita aqui A SUBS já tem mais tempo que foi feita Mas a praça está inaugurando hoje Primeiro de abril de 2023 Está aí o dado básico de saúde Logo após a praça ali Praça é muito bacana Eu vou chegar aqui até o final Aí ficou esse prédio velho ali Que não foi feito nada Eu não sei o que é que vão inventar Aqui essa rua que desce aqui Para Manuel Medeiro Essa aqui desce lá para o Chega lá nas margens do Rio Ipanema E aqui já é a rua da Coab velha Agora eu vou passar nessa outra parte aqui Que ficou esse prédio antigo aqui Que fazia parte também dessa mesma praça Daquela praça lá que foi feita Eu não sei o que funciona aqui Mas me ocuparam o espaço todo para fazer Aqui a Coab velha Estou na Coab velha Essa quadra aqui Essa outra ali de baixo E aqui a gente entra para chegar na praça Porque na praça tem essa parte aqui Que ficou que é municipal também Isso aqui Mas assim precisamente Eu não sei falar 100% Porque isso aqui Ficou muito terreno ainda Nessa parte para fazer Nessa parte aqui Esse casarão antigo E aqui a gente sobe nessa quadra Terreno todinho E tem essa outra parte ali ainda Não sei o que é O que vão inventar dessa parte aqui Dessa que ficou A inauguração vai ser hoje Então Está o carro de som ali Pronto Para amastar demais Receber as autoridades de santanense E de outras No estado né Para mostrar para vocês Mas ficou uma praça Tem essa parte todinha Que ficou Ainda para Outras atividades Não sei o que Mas Está muito muito bacana mesmo Ficou uma praça excelente aqui Praça essa aqui Vai ser entreguei Para a população E ficou uma praça excelente mesmo Muito 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 bacana Vai Atender muita gente Dessa Parte da Coab E muito bacana mesmo Essa quadra aqui Descendo Foi para eu subir E aqui eu já passei E está aqui Muito bacana mesmo Classificou uma maravilha Aqui na cidade de Santana do Ipanelho Paradinha aqui de cima Para mostrar para baixo Para vocês Muito muito bacana Então meus filhos É mais um vídeo Para o canal Homem da Rocha Se vocês gostarem Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Não esqueçam De ativar o sininho De notificação Para que você Receba todo o nosso conteúdo E a praça Ficou uma Beleza mesmo Aqui Uma maravilha Se você quer fazer Seu exercício É só vir aqui De manhã ou à tarde A hora que você quiser Que tem todos Os preparativos aqui Para você Fazer seus exercícios Muita gente Aqui tem uns Bauros ali Brinquedo para criança E é tudo de bom Aqui na praça Beleza Então fica todos com Deus Um abraço E até o próximo Muito bacana mesmo